O que é isso? Não, não dá pra usar com a Nautos, né? Não dá pra usar com a Nautos, né? O Rafael chegando aí também, ó. Salve, Rafael. Seja bem-vindo. Hoje a gente tá fazendo a live do Saga Maligno, né? Meu novo brinquedinho aí que vai me ajudar a subir de hunt. Confia. Qual o time, Onoros? Gente, o Papion chegando aqui, ó. Seja bem-vindo, Papion. Quem diria que o Borboletão apareceria aqui? Já foi menos um, ó. Olha que delícia. Ah, eu não gostei muito dessa matemática não, hein? Não, cara. É ridículo, cara. É ridículo você, velho. Primeira vez que eu vejo o Seiya suicida. Pô, já espatou pra caramba esse Camion, cara. Poxa, esse Camion tá assim... Vou até dar silêncio aqui pro Saga Maligno que tá demais, esse Rick, né? Ó, o Papo é boa. O Borboletão é top, velho. A gente tem que dar um jeito de eliminar esse Rick aqui, ó. O mais rápido possível, né? Pô, o cara tá de Roca, velho. Roca é 560 não, velho. Aí, a galera fica falando mal do Meio de Roca, mas olha só. Olha o que o cara tá fazendo com 1 de energia. Olha o que o meu afro faz com 0 de energia, gente. Vai cagar o... O meu... Quem é você diante do meu afro mito? Ó, você vai transformar? Eu espero que você transforme. Eu espero que você transforme. Eu espero que você transforme. Eu vou até esconder aqui, ó. Quer dizer, eu não gostaria que ele transformasse não, né? Não, agora eu vou dar ataque em ar e explodir, ó. Tchau, Rick. Mas vocês estão ligados. Quem vai matar agora? Afro mito, né? De Afro mito. Vai limpar essas pessoinhas ali. Se o afro joga sem energia, pensei que ele tava de Roca igual ao seu Milo. Não, meu afro é mito de Quimera. Olha aqui os buffs da Quimera aí, ó. Calma aí, ó. Calma aí, ó. Calma aí, ó. Você tem que eliminar... O problema que se fazer ao dormir ali é tensa, hein? Beleza. Não dormiu. Agora elimina. Isso aí, ó. Fechou. Vai tomar dois no ataque base. Vai tomar dois no ataque. 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 Não sei o que que ele vai querer fazer, não, velho. Só lamento pra você, mas só a pena não vai conseguir eliminar três. Não vai conseguir eliminar três, assim, ó. E eu não arquei ele sozinho. Será que ele tentou mesmo? Obrigadão, Carlos. Mas eu gostei da jogada do ser divino. Parabéns. Ah, vamos ver se agora eu consigo jogar, né? Eu nem jogo o Stannathus. Eu joguei Stannathus agora porque ele banha o meu milho divino, né? E aí, Pedro? Jogando comigo no Smash? Você perdeu ou ganhou? Eu tava fazendo as diárias lá no Smash Legends. E agora eu tô gostando de jogar lá com o Kaiser, velho. O Kaiser, assim, sai da água pro vinho. Tô de boaça com o Kaiser. Agora, será que eu vou usar o time de baixo? Eu vou usar o time de energia. Ah, né? Mas não é artemis, né? Vamos usar o time de Pandora. Por isso que eu não vou usar Pandora com o Xion por causa disso. Ah, meu Fiki que nem tá aqui no canal, nem play. Acho que tá nem play lá no Smash Legends. Não vai usar então. Ah, eu tô brincando. Não vai usar o time de jogar. Ah, o Umson tá aqui no canal. Ah, eu não vou usar o time de jogar. Aí, acabou de não tocar ela. Mas ele faz, por exemplo, não tem o kindinho. Você pode jogar aqui no falseiro deник, né? Não vai usar o time de jogar. Ah, eu acho que ir em volta. Depois de jogar o time de jogar depois. Não vai usar o time de jogar. Não vai usar o time. Não vai usar o time de jogar? Ah, eu vou usar esse time em vez. Deixa eu ver, quantos diversidades de sujeito tem cara? 408 de speed bônus. Aí você força a competição comigo, hein? Eu aqui nem tá tão rápida, mas tá interessante, gostei. Mas aqui eu acho que eu já perdi bacana, né? Mas vamos ver o que que eu faço aqui. Vou deixar só a Juni dele caladinho. Mas dá pra achar o Fion com a Juni? Ah, que isso, ainda bem que eu jogo depois, ó. Pra forçar ele a usar aqui. Eu nunca testei Xion com... Quer dizer, eu testei há muitos anos da Chen Chen, mas eu não fiz nada. Há muito tempo atrás, mas já tem um tempo que eu não jogo com... Acho que quando eu tava pra teste, que eu testei Xion com Juni. Desde que ele foi lançado, eu não joguei. Eu só quero que chegue ao Meus com um impacto do futuro no primafrodite. É triste jogar depois de todo mundo, é triste, né? É triste jogar depois de todo mundo, é triste, né? É triste jogar depois de todo mundo. Vamos ver se o meu Aphrodite vai imitar agora ou não, né? Tudo depende agora do se o meu Aphrodite vai imitar ou não. Eu acho que não, mas... Eu tenho certeza que o Aphrodite do inimigo vai imitar. Porque que é um jogo de que? De Aphrodite, gente. Ou você tem Aphrodite ou você não tem Aphrodite. E aí